Agora, vamos ouvir o grande artista Siddhartha cantar uma musiquinha pra vocês. É com vocês, Siddhartha! Sexta rua, sexta rua, eu andava, eu andava a brilhar Com o pedrinho, com o pedrinho a violência Eu andava, eu andava a brilhar Sexta linha, sexta linha, você vinha Eu andava, eu andava a brilhar Agora, tira! E mais? Canta outra! Canta outra! A Terezinha de Jesus Deu a queda e foi o chão A passear os três cavaleiros Todos os três chapéu na mão O primeiro foi meu pai O segundo, meu irmão O terceiro foi aquele que roubou meu coração A laranja, quero um gomo A maçã, quero um pedaço A menina mais bonita, quero um beijo e um abraço Oh, meu Deus Outra? 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 Eu não sei o som Eu tenho uma mula preta, seis de palmo de altura Ai, ai, ai Você é bonita e escanelada, na garupa mula pula Só não é mais catuora Sortei a mula no prazer O que que aconteceu Ai, ai, ai Uma cobra venenosa Minha mula mordeu Ai, ai, ai Coitada a mula A cobra mordeu a mula? A cobra mordeu a mula? Não, a mula mordeu ela E o veneno da cobra matou ela Ah, quer dizer que a mula mordeu a cobra? Não, a mula mordeu a cobra e solto o veneno na barriga dela E ela morreu Coitada da mula, hein Coitada da mula, hein Qual o outro que você sabe? Eu sou seriata eu soui Essa? Ah, tá E eu to aprendendo mais Ai, ai, outro dia eu venho aqui Eu vou cantando, você viu? Uhum Você tá feliz aí com o pai tá aí, né Tá aí com o papai Não é isso? Uma conversa Ah, minha avó Hum O meu tablet Eu tentava de você mexer A sua avó Você gosta dessa avó lá da Lá do Paraíso? Uhum Gosta? Uhum Eu gosto do meu pai Ele comprou um pouco para mim Gosta do seu pai? Uhum É? E... Você gosta do Paraíso? Uhum Gosta Eu tenho o prazer De conversar aqui com o meu amigo O meu amigo Siddhartha Papazinho inteligente É cantor também, né Siddhartha? É cantor, né Ô Siddhartha, me responde Como é que tá a vida? Tudo bem com você? Uhum Tudo bem? É? O que que você me conta da vida? Meu pai Meu pai Seu pai Você gosta do seu pai? Uhum Seu pai tá com você agora aí, né? Uhum E você tá gostando? Uhum 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 Seu pai segura Ai Ai, ai, ai Soltei a rola no pato Veja o que que aconteceu Uma corda venenosa Minha mula não mordeu Eu tô doendo a quatro horas, a minha mula mordeu a cobra, depois a cobra mordeu a mula. Não, a mula só mordeu a cobra, e saiu o veneno nela, ela não gostou do veneno não, ela queria sair, ela abriu a boca e caiu o veneno. A mula era a mais brava que tem. Agora me diga uma coisa, você tá feliz agora que o pai tá aí, o pai tá com você aqui, Neodora, você gosta de Neodora? Meu amor de Deus, eu posso assistir DVD aqui? Você gosta de Neodora? Responde, você gosta? Você gosta mais daqui ou gosta mais do paraíso? Do paraíso. É? Lá você mica com o cara, né? Corra pra lá, vai pescar com o pai, vai caçar, não é isso? Caçar eu não posso ir. Não? Não pode caçar, não é? Eu não posso, porque tem largado, largado, come cobra e tem cobra. Não tá louco, não pode não, então não é perigoso, né? Eu também penso sozinho também. É? Ah, não pode não. E o que você faz mais lá? Eu tenho que nadar no rio fundo. Você nada, mas é perigoso eu morrer lá pra não afogar. Não é? Não é perigoso afogar? É? Não pode não, não pode sair sem ordem do pai não, tem que sair. Quando for nadar tem que falar com o pai que vai nadar e ir com ele, né? Não pode sair sozinho não, tá? É, porque eu nado no rio com a boia. A boia com a boia não é perigoso, sozinho não pode não. Só com o pai. É isso? Sim. É mesmo? Não pode não, né? Então você gosta de música? Ô, Bernardo, você tem uma voz bonita, você vai ser cantor.